Fala aí, queridos filhos, mais um do vídeo que fala, estamos aqui em mais um vídeo de Prime Podestão Só, queridos 21, com a série aqui de Rumo Entravado para mais um episódio, quem tava com saudades do B10 aí, vamos que vamos, rapaziadinha, quando eu vim falando nos últimos vídeos, eu fiquei um pouco doente esse começo de ano, eu ainda tô me recuperando, minha voz não tá 100%, tá? Fiquei gripado, peguei covid, já tacou o estômago, cabeça, cara, ó, fiquei, mano, eu tô me recuperando aos poucos, acho que vou estar 100% aí em fevereiro, mas vamos continuar, né? Vamos que vamos, então, às vezes eu não consigo postar tantos vídeos, porque às vezes eu tô meio pra baixo, meio pra cima, mas sempre quando eu tô aqui, eu gravo com vontade pra gente ter esse garoto aqui que tá destruindo o Milan, tá? Hoje a gente tem um jogo contra o United e tem alguns jogos pra fazer pelo campeonato, a gente tá ali a um ponto atrás da Juve, eu vou trocar a chuteira, vou trocar a comemoração pra gente começar este episódio, belezinha? Vamos que vamos. Primeira coisa é trocar a chuteira, lembrando que essa é a última temporada, né, que a gente usa as chuteiras da Nike, faz 5 anos já, né, e da Nike, desculpa, da Adidas, né, e a gente vai decidir depois qual chuteira que a gente vai utilizar. Na questão do movimento, a gente vai pra comemoração 64, essa levantando as mãos e vamos que vamos. Vamos lá, então, começar, a gente vai jogar contra, parece que é internacional, mas não é, é, é a Atalanta, tá? O Ibra tá ali na frente, camisa 11, a gente tem camisa 10, o Thiago Noglu, camisa 9, eu sei que o Thiago Noglu na Inter tá com a camisa 20, a gente tenta mudar a camisa dele depois, né, que é a 9, deveria estar com, talvez, talvez, talvez até com o Ibra, né, ali na posição. Vamos ver se a gente consegue depois alterar, vamos lá embaixo, e vamos ver se a gente consegue vencer. A gente tá um ponto atrás da, a gente perdeu o campeonato passado, né, pra Juventus, e a gente agora tá tentando buscar ali, mas a Juventus tá difícil, cara, tá difícil vencer a Juventus ali, eles estão um ponto na frente, tá complicada a situação. Aí, já dominamos, tiramos, conseguiu puxar, vai bater pro gol! Aquele famoso chute, que sobe ali, chute com decolagem, olha aí, ó, goleirão. Da bola embaixo, dominou, cruzou, dominou, cruzou, cruzamento, tentou chegar, a bola veio de novo, cruzamento de novo, o Ibra dominou no peito, na hora de bater a bola foi sobrando, quase ele fez, hein. Lindo, 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 vamos, Ibra, tocou, bate. Ah, mano do céu, pegamos muito, hein. Caraca, que jogada, velho, que jogada que ele fez ali. Ah, não. Cara, deixar o cara girar desse jeito é gol da Atalanta, gol de Musa Barrow. Não sei se é assim que pronunciou o nome do cara, mas o cara também não tem fácil, vai que o cara é. Aqueles famosos Metal Gear, né. O cara girou, o Musa ali, camisa 10, deu um tapa na saída do Magnan. 1x0 para Atalanta, e aí, agora a gente vai mudar, vai entrar o Tchalano do lugar do Brahim. E começou a chover, e aí eles vão para o full defesa, obviamente. Ah, e não foram. Tá, legal. Pô, beleza. Daqui a pouco eles vão. A gente tem que tentar aproveitar o máximo possível. E tem usado bastante esse drible aqui novamente no Milan. Tem funcionado bastante esse drible aqui, cara. Dominar a bola já girando, já. É muito eficaz. E no passo, nas costas. Acá no meio, conseguiu ganhar. Faz o cruzamento, faz o cruzamento para o Ibra. É gol da Atalanta. Alexei. Miranchuk. Passou pela barreira, cara. Não adianta. Você pode pular. A gente não pulou, na verdade, né. Só uma falha ali. A gente ficou parado. A bola passou por cima da gente. Deixa eu ver. Vamos ver ali. A gente chutou na ali. É, não sei se chegar também. O cara bateu muito bem. Mas deveria ter pulado ali, né. 2x0. E é isso. Sofriu uma derrota jogando aqui, hein. E aí complica a situação. Porque provavelmente a Juventus vai vencer lá. E aí... Olha, eles estão full defesa. Agora acabou. Acabou o jogo. 2x0. Começamos não muito bem. É, e essa aí. A Juventus venceu. E a gente não consegue ir atrás do campeonato italiano. A gente tem duas derrotas agora. A Juventus não é nenhuma. E é isso. A gente ganha mais uma vez a bola de ouro. Olha que legal, cara. E olha como ficou bacana o cabelo com a bola de ouro da France Football. Agora quero saber de vocês aí. Quantas bolas de ouro foram? 6 ou 7 agora, velho? Eu não tenho certeza se foi 6 agora com essa. Se você souber aí e conseguir colocar todas as bolas de ouro que a gente conseguiu vencer até o momento, cara. Mas eu acho que foram muitas, hein, cara. A gente ganhou até no Brasil, jogando no Brasil, né? A gente ganhou na época de Copa do Mundo, no Tottenham e tal. Mesmo apesar de ter perdido, a gente acabou ganhando a bola de ouro. Bem bacana, bem bacana. Não sei se é sexta, se é quinta ou se é sétima. Você coloca aí nos comentários que eu realmente não lembro. Foram muitas, né? Eu vou perdendo. Eu vou dar uma descansada agora contra o Sassuolo. A gente vai jogar fora de casa. Porque depois a gente enfrenta o Parma. Eu acho que eu vou descansar os próximos dois jogos. Pra gente jogar o jogo final contra o Manchester United ali na fase de grupos. Contra o Cristiano Ronaldo e o time deles. Pra isso a gente consegue a classificação na primeira posição ali, né? E eu acho que faz jus ali, né? A gente também tá jogando quase todos os jogos, né? Então vamos descansar contra o Sassuolo e contra o Parma. Primeiro descanso a gente fez 3x1 aí contra o Sassuolo. Depois 2x0 contra o Parma. Desse jogo aqui eu não joguei mesmo, tá? Eu pedi pra não jogar, tá? Vamos lá, gente. Vamos enfrentar então aqui o Manchester United. Olha que legal, cara. Quem tá ali é o Akin no ataque. Greenwood, Rashford, Van de Bic, Pogba de Alô e Cristiano Ronaldo. Vamos lá então. Jogando aí contra o Manchester United. Aí o Rashford, o Akin aí. É, cara. Pra quem perguntava onde que tava os caras, eles vão aparecendo aos pouquinhos. Aí onde é que tá o Alex? Onde que tá o Gui? Enfim, conforme a temporada vai aparecendo, a gente vai enfrentando alguns times e vocês vão conhecendo aí, né? E vamos que vamos então pra cima do United. Vamos ver se a gente consegue vencer. Se vencer aqui, tá de boa, hein, cara? Tá de boa jogando em casa. A gente perdeu um jogo. Os outros dois jogos se a gente descansou, então... Conseguimos girar. Ixi Maria. Ixi Maria. Temos um drible aí de jogo de corpo do cara. Dribble do Garrinche, hein? O cara ficou sem saber o que fazer, mas ele conseguiu se recuperar. Primeiro tempo foi 0x0, hein? Vamos ver como é que o Manchester vai vir pro segundo. Tá o meu jogo de compadre aqui. Os dois times estavam defensivos. É interessante pros dois times manterem essa posição aí. Mas a gente veio aqui pra vencer, cara. Tamo na chance pra vencer, pra tentar, de repente, ser o artilheiro da competição. Mas, de repente, obviamente, a coisa mais importante é tentar trazer esse título pro Milan. E, óbvio, né, ficando em primeiro daqui, a gente vai, obviamente, pegar o segundo colocado aí, ó. Saiu o Akin, entrou o Cristiano Ronaldo. Agora é Cristiano Ronaldo versus B10. Novamente. Primeiro jogo, se não me engano, foi 1x1, pra gente fazer o lançamento. Pode ganhar, Rafael. A bola veio no Ibra. Por que ele não correu, Ibra? Por que ele não correu? Ah, vai, Ibra, atrás da bola, mano. Cara, pior que... Ah, eu tô com... É seta pra baixo nesse jogo. Então, a gente tá com a resistência já comprometida no erro. Tentamos tocar aí pra Emovich. Tocou na frente. Agora vai chegar pra bater o tapa no canto. Pegou, Henderson. A gente não tá na melhor forma física. O cara tá imitando eu aí na vida real, velho. Não tamo no melhor momento. Mas deu um tapa, tentamos chapar. O Henderson foi lá buscar, hein. Vamos que vamos fazer um cruzamento ali no meio da área. Tentar buscar alguém alta. A bola vai vindo. Tonali tentou chegar. Ó, veio. Tentou ajeitar de novo. Cruzamento. Mais uma vez. E pra Emovich na trave. A bola sobre o Tchernando Gloo. Gai! Vamos! 1x0 contra o Magister United. E aí, Tataru Sanu. Renascido também, assim como o Ibra, assim como o Giroud. A gente comemorando ali. Cruzamento nosso foi perfeito. Esse aí, o Tonário tentou chegar. Quem tirou ali foi o Rashford. A gente recebeu. Fez o cruzamento. O Ibra estourou na trave. Sobrou no Brahim. Ele bateu 1x0 sobre o United. E a gente tá ganhando ali, por enquanto, do time do Cristiano Ronaldo, hein. Vários duelos contra o Cristiano Ronaldo aqui na fase de grupos, cara. Muito bom. Muito bacana. Ele tem um gesto atlético, a gente pode dizer assim, perfeito. Porque ela saiu exatamente tirando qualquer... Aí, Cristiano, deixa ele passar. Não, era perigoso. O Cristiano! Ele tentou bater. Esse é o Cristiano que tá com... Que tá basicamente ali. Com o quatro camisos dentro do short, velho. 82 minutos, hein. Vamos vencer o United. 1x0. Gol do Brahim. Jogada nossa ali. Aí, Ibrahimovic conseguiu tirar. Bem no contra-ataque. O erro dos caras. Tocando um, dois. Trabalhando. Aí, tocou mal, viu, Brahim. Ó, ó, Fogibum. De graça sim, Fogibum. Aí não dá, hein. Pô, giramos ali em cima quando a gente girou. Olha o Fogibum. Nossa. Tem que ter uma falta... Ah, a gente pode bater, cara. O Thiago no Globo tá aqui. Mas vamos que vamos. Quanto que a gente tem de falta? Ah, 9x3, cara. Bastante. Tá bem longe aqui, né. 31 metros é bem longe. Partiu, garoto da cobrança. Nola batida. Aí, Rangers, só faltou força ali, né. E é isso. Vencemos, então, o gol do Brahim. 1x0 em cima do Manchester United. Não deu pro time do Fogibum, aí. Mas eu creio que o Manchester deve ter passado. O Brahim foi o meio after match. O jogo foi bem disputado, hein. Foi quatro chutes pra cada um. A gente conseguiu fazer o gol, mas o Manchester não conseguiu. A gente ficou com 6.5. 6.5. Qual que foi a nota do Cristiano? Cristiano ficou com 6.0, mas entrou no segundo tempo. Bom, a fase de grupos terminou, então. A gente conseguiu passar em primeiro e, isso mesmo, o Manchester passou em segundo. A gente tava com 11 pontos. Se o Manchester vencesse, eles iam pra 12. A gente continuaria com 11. Só que na segunda colocação. E ainda poderia até perder pro Olympiacos, que poderia chegar em 11, vencendo o jogo lá do Lille. Então, basicamente, o Lille conseguiu a primeira vitória. E isso ajudou a gente aí. Na verdade, ajudou os outros times aí, né. Então, a gente passou em primeiro. Bom, passou ali. Então, os times que passaram. Lyon e Juventus. PSG e Chelsea. Real Madrid e CSK Moscou. Atlético de Madrid e Bayern de Munique. Milan, Manchester United. Barcelona e Liverpool. Ajax e Schalke, 0-4. E Bayern, Leverkusen e Internacional. Então, basicamente, não teve nenhum azel pra passar aí. Teoricamente, os times mais fortes. Vamos lá, então. E aí acontece uma parada bizarra. A gente acabou de jogar contra o Manchester United. E no Manchester United estava Cristiano Ronaldo. Agora é uma disputa contra Juventus. E a gente vai jogar novamente contra o Cristiano Ronaldo. Aí você me pergunta. O que é que tá acontecendo, velho? O que é que tá acontecendo? Por que que o Cristiano Ronaldo tá jogando em dois times ao mesmo tempo? Que macumba é essa, velho? Que macumba é essa? Não sei, cara. Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que quando a gente começou, né. Essa série tava no Corinthians. E o Cristiano Ronaldo ainda era da Juventus. Desde o início no Corinthians. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Três. Essa temporada atrás do Milan. Três temporadas atrás do Corinthians. Bem lá atrás. Uns três, quatro meses atrás. Cinco vezes. Sei lá. Até mais, né. Eu acho que... É. Lá pra agosto. Né. A gente começou ali no Corinthians. Isso antes da janela. O Cristiano ainda era da Juventus. A gente começou. Né. No início ali e tal. Em 2022. Com o time do Corinthians. Real ali e tal. Jogadores da época, né. Eu falei pra vocês. Eu só alterei a idade do personagem pra... A idade real dele. Que tava há trinta e poucos anos. E aí o Cristiano tava na Juventus. Ok. Tranquilo. Só que aí veio a atualização. Deu a mudança do Cristiano Ronaldo. Pra... O novo time. O Cristiano mudou. Ele não tá mais na Juventus. Ele tá no Manchester United. E aí eu acho que na hora de estalar essa atualização. Deu essa famosa bugada aí, né. A gente tem o Cristiano. Que na verdade tá nos dois lugares. E é engraçado isso, né. Porque a gente pode jogar contra ele na Champions. E pode jogar também com a Jovem. O mais engraçado é se cair a Juventus. Que passou contra o United. Aí vai ter Cristiano Ronaldo versus Cristiano Ronaldo. Aí vai ficar bizarro mesmo. E aí o Dibá. A bola batida. Olha a defesa. No chute do Dibá. Que defesa do goleirão ali, hein. O goleiro deu uma salvada. E vamos que vamos. O negócio é ficar esperto. Grande cruzamento. Tira a bola daí. É o Ibra no contra-ataque. Linda bola do Ibra. Passamos na velocidade. Vamos levar. Tiramos. Lindo lance. Cadê o Ibrahimovic? Não veio. Levamos. Vamos no tapa. Pá. Ele não é mestre. Conseguiu se livrar da marcação. Colocou na velocidade. Se livrou. Deu um tapa no mesmo canto do goleiro. O goleiro achou que a gente ia bater ali. Detalhe, hein. É o Matheus Donelli. É, o cara jogando Corinthians aí. Conseguimos tirar. Colônia passada, velho. Na velocidade. Se livramos na marcação. Empurramos ali. E demos um tapa no mesmo canto. Aí o goleiro, teoricamente, tem uma falhada, né? Porque é no canto inteiro que tem que pegar. No outro canto. Faz o primeiro gol. A gente errava. Aconteceu alguma coisa. Mérito. Desmérito nosso, né? Ali, basicamente, a gente bateu. E ele não conseguiu. Lindo da bola do Ibra. Boa! É dele! E nos jogos grandes ele aparece. Tava devendo os golzinhos aí. Tava devendo. Tô aqui na frente. Consegui me esperar. Tocamos no Charanoglu. Charanoglu tocou no Ibra. Nem dominamos, velho. Esquerdou no ângulo. Sem chances pro Matheus Donelli. É isso aí, é isso aí. Vencemos o Cristiano lá no United e vencemos aqui na Juventus. Detalhe, hein? A Juve é líder do campeonato. A gente tá vencendo esse jogo por 2x0. A gente põe fogo no campeonato. Que a Juve tá, acho que, 3 pontos na frente. 2 pontos na frente. Dependendo do que acontecer aqui, a gente pode ser líder do campeonato aí, hein? E aí é não vacilar mais. A Juventus, inclusive, tá perdendo a invencibilidade pra gente. Provavelmente. Eles ainda não desesperam agora. E complica pra eles, hein? Ó, tentamos tocar ali no Ibra. Isso, boa atirada, moleque. Boa atirada aqui no meio. Ah, na hora de tocar no Ibra. Eu até puxei o jogador. Eu vou tomar um amarelo. Eu apertei pra tentar dar o bote, mas tava de costa. Ele puxou a camisa. 2x0. Dois gols nossos. Sem chances. Vencemos. Vibra demais ali. Vibra muito, cara. Por quê? Porque com esse resultado, estamos na liderança do campeonato, provavelmente. Está vibrando desse jeito aí. A gente jogou melhor. Olha só. A Juve jogou melhor, na verdade. A Juve fez, teoricamente, né? A gente finalizou duas vezes. As duas finalizações que a gente fez, foi gol. E é isso. A gente passou um ponto na frente da Juventus. A Juventus sofreu a primeira derrota agora. Agora, somente depois de 16 jogos, eles sofreram uma derrota. Eles ainda têm um saldo melhor do que a gente. Ter feito mais gols. A gente sofreu menos, né? Então, por enquanto, a gente está na liderança do campeonato. Bom, finalizando então com isso, no episódio que vem, vamos descobrir quem que a gente pega nas oitavas da Champions League, tá? Primeira vez que a gente está jogando nas oitavas com o time do Milan. Vamos ver se a gente tem aquele gostinho de tentar vencer uma Champions novamente. Deixa o like, deixa os comentários. O que você achou do Cristiano Ronaldo duplicado aí? Até o próximo episódio. Abração, fui! Life is good. E aí